Opa pessoal, tranquilo com vocês? Tô trazendo mais um vídeo, e esse vídeo em si é sobre o nosso primeiro campeonato conquistado com a nova line da Stonks. Não foi um campeonato muito grande, foi um campeonato pequeno até, mas como eu consegui gravar a play, eu acabei trazendo aqui no canal pra você estar acompanhando melhor. E antes de começar o vídeo pessoal, eu queria só informar vocês sobre o meu Instagram. Ultimamente no meu Instagram eu tô postando algumas divulgações sobre as organizações de campeonatos de X-treino que eu tô participando. Então se vocês quiserem participar também, é só me acompanhar lá que volta e meia eu publico alguma coisa nesse sentido. Então é isso pessoal, eu vou não enrolar muito no vídeo aí, vou deixar que vocês me acompanhem. Espero que vocês gostem, tamo junto e é nóis. Não, chega, não. Chega, 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 mas chega embaixo. Ainda bem que não tem ninguém aí. Não larga, não larga. Se largar, não cai em cima. Ai, eu não vou cair. Ah, eu não sabia. Ah, eu falei pra não largar. E o aéreo, mesmo ele planando, mesmo ele planando, ele consegue chegar mais longe. Não, é que eu tava bem atrás, eu acho que não ia conseguir de qualquer jeito. Foi mal, gente, mas eu sabia que ninguém ia vir. Relaxa. Decepcionado, Alvats. Seus pulos eram perfeitos. Não, é porque eu jurava, velho, que essa... Essa aqui era a que fica bem ali no meio das ilhas, velho. Caralho, a cara direto aqui na caixa, velho. Que loucura. Ô, tô raipado aqui, velho. R&M aqui, uma bike-15, quer dizer. Caralho, já fiz meu loot. Já fiz tudo ali também. Se eu falo, vou tirar a minha antena, velho. Porque não deu pra subir. É, tem colete sobrando? Ó, eu dropei duas Adrenalina aqui. Tô usando a minha, vamos pra Sanatório. Já faz o seu e pega o colete pra ter, faltou. Ah, então, pega isso, pai, ó. É zero. Meu Deus, o Macho Alvatsug é um lixo. Não, macho, eu entrei na Porto L. Olha isso, eu tô bugado. Vocês viram o vídeo do Ian Hick que o Gon mandou? Não. Sim, vem. E quem mandou? Sabe? O Gon. O Gon, sabe aquele pixel que o... Que o Kurt tinha conseguido... Quando a gente tava fazendo os... Ah, mas você não tava, né? Tá, o Otávio. Você tava, você tava. Quando nós... Tem gente, tem gente, tem gente. A gente vai ruxar nos caras. Posso. Eu tô sem colete e sem mulher. Subiu a tirolesa. Tomou muita bala. Muita bala? Qual das? O Amarelinha, esse tá aqui. Sentido da casinha. Tá lá, olha a tirolesa, lá embaixo. Tá lá embaixo, tem a tirolesa aqui. Desceu em mim, desceu em mim. Aí, aí, contei, contei em mim. Deitei. Opa, opa, tem cara comigo. Boa. O inimigo eliminado. Tá drofa. Tem um cara por aí, Walt. Com os faios aqui. É no vidro, é no vidro. Não, o vidro não tem ninguém. Não, o vidro não tem ninguém. Usando o kit de ajuda de primeira vez, agora. Véi, olha só, se eles fizeram os ursinho. Vou fazer, vou olhar. Tem um aeco aqui, viu? Não, não fizeram. Ai, que surfe, filha lá, mãe. Aéreo. Ó, é eles, é eles. Vai pra hashtag, vai pra hashtag. Eu tô em cima do telhado. Tô aqui já. Tem um colete e três aqui, viu, Edu? Ele tá planando, ele tá planando. Peguei. Não tenho visão. Tô vendo ele, tô vendo ele. Ah, ele tava retinho pra mim, velho. E pulou fora. Não quer calcaça, ele? Não, 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 não. Ele tá perto de mim, velho. Não, tá doido. Não vai. Não, velho. Relaxa. O Rackson é sanguinário demais, velho. Não vale a pena a gente atrasar o nosso carro com o carro dele, não. Fizeram não. Fizeram não. Aí, velho. Todo mundo pegou os colete e três? Eu quero só uma. Eu quero adrenalina, velho. Eu tenho arma sem munição aqui, mas não pegaram nada. Doisias. Acho que eles bugaram a sala. Tem como bugar. Não, tem AK aqui, velho. Tá bom, o colete dele vocês chegaram a pegar? AK azul aqui. Ih, tinha um snow aqui. Faltava colete só pro Edu, velho. É que pegou já. Tinha um colete, só que eu não sei se ele saiu. Não, lá no Uzi tinha um pro Esprey. É, também. Tá aqui no L já. Eu subi. Ih, eu tenho que subir aí. Eu dropei um vestígado pra INA. Ah, eu... Cadê AK? Eu não peguei não, tô de HVK. Não, agora não dá mais não, Edu. Vem, 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 vem. Lá, acho que HVK é boa. Pega AK no drop. Peraí, essa bosta aí caindo na água, velho. Vai não, vai não, ponte. Ah, caiu não. Não, caiu não. Caiu não. Desce esses três lá que eu fico segurando aqui. Pega esses... Peraí. Segura esse morro aqui, esse cai, ó. Esse daqui é melhor, é... Dropei. Vou ficar voando. Dropei. Eu vou logo lá embaixo. Edu, vai só tu no drop, tá? Aksone e Alvat ficam aí em cima. Tá, tá bom. Pode ir, pode ir já, Edu. Pode ir, pode ir já. Ah, não... Não usou o ing-switch. Aquele botão do ing-switch tá funcionando, ó? Aí. Testei. É pra tá, velho. Tá, vamo lá, VAT. Vai, vai. Pra mim nunca aparece quando eu pulo. Edu, vou dropar aqui. Você pega o L e fica voando, tá? Tá. L, golpe, L, golpe. Não pulou, não pulou. Passou reto. Ô, velho. Alguém fegação, FHJ. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei as balas. Beleza. Eu tenho munição aqui, Edu. O Edu que pegou, velho. Soltei, eu soltei. Posso descer? Pode, pode. Ah, já sumiu, Edu. Não. É, quem que é a adrenalina? Eu tenho cinco. Ih, dropa uma, dropa uma. Eu quero, ó, velho. Tô com duas, eu tô com duas. Tô com duas. Não tenho nenhuma reserva. Não preciso de um pra usar, velho. Então toma mais uma, aqui. Tô com mais uma aí, Edu. Valeu. Dropei. Aí. Ó, o L. Ó, o L. Eu não vou atirar, eu só marquei. Isso. Ó, o N é. Eu acho que era do L, pô. Era do L mesmo. Não, não é não. Não. Não é não. Não é de mercado, não? Tô sem munição de ir pra dar jeito, velho. A montanha do lado não é, velho. Ó, puxaram a era ali, ó. Ali eu marquei. Ali, em sentido de standoff. Deve ser eles, então, que tavam atirando N é pra cá. Não, mas o L tá longe pra cacete. Já soltei a minha, velho. Cadê, Edu? Cadê, Edu? Você pegou não? Chega, esse R5, obriga. Pega o L aí, pega o L. Vamos ali pra dentro da safe. Eu não peguei não, mas eu tenho, se quiser. Pega, me dá, me dá. Dropa logo aí. Ai. Dropei, dropei. Macho, era munição, velho. Pegou a adrenalina. Depois eu te dropa. Ai, tá. Tem que parir. Vai, vai, dropa, Edu. Macho, vai logo. Munição do quê? A cá? É só de FHJ. Meu Deus. Ah, vai logo. Depois, vai, vai. Ajeita. Não, ajeita não. Tu tem bala de FHJ ou avate? Tenho só uma, velho. Só pra assustar mesmo. Não tem nenhuma. Eu tenho 7. Ó, os caras alinados. Eu fico assustando os caras, velho. Ele só tá pra ir. É pra ir no drop? Eu dropei já. É, pra ver. Eu fico com essa FHJ ainda, velho? Toma aqui. Não, não, não. A gente já pegou os drops já. Pode soltar. Vocês tem bala de sniper aí? Eu tô de NA, então. 30 bala já tá de boa. Eu tenho, eu tenho. Eu pego aqui, ó. Eu tenho 10 só. A UL. Tô subindo no bom. Eu não tenho, velho. É coisa. O que? Snow. Também não. Eu dropei aqui, ó. Munição de Snipe. Dropei mais. A gente também não tem melhoria. Mas, releva. Tem uma melhoria lá no Kaiser. É, 20. Qual o cara do nosso? Ele foi? Não, tá aqui embaixo. Não, não vale a pena não. A gente não tem medo. Ai, tem o Edu. Ó, tão tretando aqui atrás. Vem, vem, vem. Dá pra gente pegar o... Farol, farol. É farol? É, farol. Mas dentro da safe lá, não vale a pena não. Vai lá. Não vale a pena. Não vale a pena. Olha as vozes aí, né? Olha as vozes aí. Vou pegar esse morro. Vou tirar esse aqui. Pior que tem o... Toda forma, velho. Não vale a pena ficar. Casice, é. Pera aí, eu vou pegar o meu tiro de laser. Será que tem um louco aí? É ninguém. Não pegou. Já tô na casinha. Aí foi. Deite de linha alguém. Tá tirando o quê? Dropara, dropara. Eles vão subir, vão subir casinha. Não tô vendo não. Se você puder ficar no satélite aqui. Eu tô, eu tô, eu tô. Eu tô pegando essa tiro de laser aqui. Eu tô, eu tô pegando. Eu tô contigo. Caraca, o cara tá literalmente embaixo da casa dele. Mas ele tá naquele cliente lá. Nossa, o Edu pulou. Caraca, o cara tá tudo embaixo, velho. Skybox, sobe, sobe, Skybox. O cara quer fazer o wipe, pô. Ele quer fazer o wipe. Vambora, desce. Não, pô. O Edu disse que os cara tava embaixo. Eu sei que ele tinha dropado. Ó, subi de volta. Já foi, acho. Não, não. Não, não. E finalizou, Skybox. A quanta caiu o outro? Puts, pega a take. Mantei, matei. Pega a take. Pô, Skybox, avisa, velho. Caralho, a gente não sabia que tava embaixo. Macho, o Edu disse que os cara tão tudo embaixo da casinha. Eu pensei que ele tinha descido. E eu pensei que ele tava subindo de novo. Não, eu subi, eu subi. Mas ele não falou nada. Tipo, eu subi, etc. Ele falou nada, pô. Não, eu falei ai, ai. Vou ajudar. Depois eu pensei que subir. É, eu só desci. Não, você falou que os cara tava tudo embaixo. Pega tudo aqui, opador, opador, opador. Sim, já sobe já. Peguei, peguei. Deixa eu sair de novo, é. Pega a antena ai, pega a antena. Alguém? Edu já tá. Sobe lá também a antena. Só um é mei, troll. Pra mim, eu falei que eu subi depois que eu gritei. Mas tá louco. Tentar pegar um pente. Deixa eu falar mais vezes. Ovat, depois cai no teu loot aqui, velho. Vem, vem. Você tem que vir, velho. A safe vai vir. Amarra o loot do Ovat, né? Mas dá pra ele cair aí, pô. Dá, mas tem um minuto. Tem um minuto ainda da safe lá ainda. É verdade. Eu não peguei snow, não. Vou descer pra pegar. Tem, tem snow, Oliver. Tem ele vindo. Tem ele indo, velho. Tem ele indo, ele indo. Pô, tá miado sem ele indo. O Ovat deixou muito miado, velho. Nossa, você viu essa rajada que eu dei? Meu, meu amigo. Caramba, mas ele tá... Só deve ser, né, já. Só não vai ter aéreo logo, né? Me marca os loot aí, velho. Que eu tenho que pegar melhor o snow. Olha, tem um carro sumindo, carro sumindo. Tem um carro sumindo. Até não tem, né? Não tô vendo nada. O snow tá aqui, ó. Ele subiu ali, velho. Já matou. Não, ele matou o axona. O snow tá aqui, viu? Vocês pegaram? Eu peguei um snow. Adrenalina, adrenalina. Pega aqui comigo. Peguei todas as tuas. Como é que eu vou pegar minhas armas aí? Bem, a gente tem que avançar já, já, tá? A tua arma tava tudo aqui, velho. Tá aqui, tá aqui. Airdrop aqui. Bora. Alô. Bora. Opa, eu tô aqui já na frente. Pode vir. Não, nem. Só não tem um plaquetinho de coleto, mas vocês tem. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho um plaquetinho de coleto. Eu tenho. Esse morro aqui é safe, mas tem gente. Pega aqui, pega aqui, plaquete. Tem cara na usina. Na usina tem cara. Trap, tem trap aqui, cuidado. Ai! Nossa senhora. Médico, vai? Não, caiu, caiu. Nem usa, nem usa, nem usa. Não usa, não usa. Três anos depois veio do uso do médico. Eu não ouvi barulho, eu não ouvi nada. Eu não ouvi barulho nenhum. Opa, opa, tira a usina. Ele também falou quase. Aí pra mim, não tinha pegado. Cuida daquele drop ali, velho. Ih, tem cara lá no drop, tem cara no drop. Dei tiro. Tem cara na rua, contornando a gente. O do drop já foi, do drop já foi. Vou pegar a pedra aqui de trás, tá? Tem aí, tem aí, tem aí, Edu. Edu, tem cara aí, Edu. Eu sei, eu sei, eu vou pegar a pedra aqui. Pô, os cara no drop lá eu degubei, velho. Sim, sim, eu tô indo. O cara tá chegando aí. O Sky Locks tá com um bagulho mudado. Mas a safe tá vindo. Puxar o snow. Aqui, aqui embaixo, aqui embaixo. Volta, volta. Olha a safe. Sei lá. Edu é médico, né? Tem cara subindo aí de snow. Tem cara chegando de snow aí, viu? Na tirolesa. Tem cara tudo ali naquela casa só. Acho que vão tretar. Olha lá, tá subindo a escada. Alguém tá terminando ali na sua brava? Matei, matei, matei. Eu tenho 12. Ele tá marcado, viu, Sky? Eu tenho, Edu. Soltei aqui, Edu. Eu sei, não tá soltei nada não, meu querido. Matei outro. Sim, é bugado. Pô, galera. É só roxar ali, velho. Se quiser aéreo, eu falo isso aí. Finalizamos. Poxa deu. Como que te marcaram? Dentro da casa, dentro da casa. Dentro da casa, dentro da casa. Caralho, velho. Vem, vem puxando pra cá. Vem, vem, vem. Já tá indo. Quero minhas kills. Quero minhas kills. Como que te marcaram as cenas que vocês moram? É porque é ele. Que massa. Tem que achar um posicionamento pra gente ir pra safe, velho. Eu acho bom aquela pedra ali, ó. Já puxei, velho. Já puxei. Aquela pedra ali, ó. Pera aí, alguém atirou aqui. Pra gente ir pra ela. Ele já puxou. Vocês viram a pedra que eu marquei? Sim, 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 sim. Eu vou chegar de aéreo lá. Vai, vai. Eu vou indo de... Vem, vem, Axon. Não dá pra ir de a pé, velho? Vai a pé, vai a pé. Ó, tem PQD. Isso aqui, velho. Tem, tem, tem sim. Eles tão aonde marcaram. Tão chegando? Tem, tem mais aqui embaixo. Dá pra dropar, velho. Finalizei. Boa. Não fugiu. Dois? Sim, dois. Opa, na boa. Tinha um aéreo que soltaram lá nas casas, velho. Tá safe aqui, tá safe. O funcionamento tá bom, velho. Segura. Só que tem que olhar as costas, ó. Alguém tá de afirada? Vou parar nas costas, Axon. Nas costas. Marquei. Aí é contigo, Sky, ó. Aí a gente tá olhando os outros caras. Nas costas? O aéreo. Vou subir aéreo. 160. Ai, bingo. Só subir um. Na rua, na rua, costas. Na rua, costas. 100, 100, 100. Certo, certo. Três, só três. Joga granada, Edu. Só segura a posição, só segura a posição. Acertei, acertei. Caralho. Tem que continuar ainda, Edu. Ai? Tem que continuar ainda. Não, ele tá atrás de volta. Ai, ai, tô levando tiro, tô levando tiro. Caralho. Não entra então. Caralho, não usa. Caralho. Olha os doido aqui passando de novo, velho. Olha esses caras de novo aí. Vocês tem que olhar, Vati. Não sei o Edu, velho. Deixa a gente colocar os caras de longe. Sim, nós estamos... System hack. Alguém tá perto, velho. O doido que a gente fraqueza junto. Esse aí tá contornando toda hora, velho, Vati. Sim, ele tá... Ele tá só no time dele. Matei um. Boa. Tá com macinha ali, não tem ninguém, não. Ah, esse doido vai passar aqui, Vati. É bom cara, Vati. Certo. Dei muita bala nele, velho. Ele deve tá muito meado. Ah, morreu lá pros caras, velho. Caralho, não tem necessidade pra gente ficar aéreo, velho. Só a gente avançar. Matei. Tá. Nossa senhora. Sai, doido, sai! Atire em mim, não! Ai, é safe! Tô muindo, galera. Cuidado com a água, tá rapaziada. Ai, subiu sem querer. Tô junto contigo, Sky. Tô junto contigo. É nóis x2. Matei ele. Boa. Oi. Boa. Eu já vi, família. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma